Música Equipe Fox Diamantina Correm Azul Acampareceram o ranking Música Correm Azul Correm Azul Correm Azul Correm Azul Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não sei, Arnaldo, não conta. Agora não tem a verga, Arnaldo. Não tem a verga, Arnaldo, não tem a verga, Arnaldo. 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 Legenda por Sônia Ruberti